Pathy Oi, professor Como está o seu avô? Muito bem, muito obrigada Fico feliz E a Tereza, você a viu? Não, veio a madrinha dela, mas sozinha Obrigado E o Mariano? Ah, ele passou pra cumprimentar, mas foi fazer uma cirurgia Obrigado, Pathy Bom dia, Helena Bom dia Oi Arthur Eu estou desesperado Ontem a Tereza e eu discutimos de novo por causa do infeliz, do Mariano E eu não encontro Eu fui no apartamento daquele idiota, no hospital, mas... Fica calmo, calmo, Arthur Eu soube o que aconteceu e... A Tereza veio e passou a noite aqui É verdade? Obrigado, amigo Obrigado por cuidar da Tereza Ela é minha vida e eu não quero perdê-la Até onde pensa em chegar com esse ciúme, Arthur? Eu sei que foi muito errado o que eu fiz, mas eu estava desesperado Eu estava doente de ciúme, porque nós... Você não sabe o que fez, o que provocou, Arthur Sim, sim, eu sei que eu fui um estúpido e eu não sou assim, você me conhece O que você tem, Arthur? Você tem que tratar a Tereza bem ou vai perdê-la É, eu sei Fala com ela, com certas coisas ou realmente ela vai embora pra sempre Se a Tereza for embora, eu morro Eu nunca pensei que pudesse amar dessa maneira Ou precisar tanto assim de alguém Bom dia Vou deixar vocês Com licença Tereza, meu amor Ai, não diz mentiras, Arthur Eu não sou o seu amor Se você me amasse de verdade, não desconfiaria de mim Eu já mostrei que eu estou com você na riqueza e na pobreza Mas eu já vi que isso não é o suficiente Então é melhor nós nos separarmos Alô? Aurora Desculpa te incomodar, eu só queria saber se você está bem Já que ontem não conseguimos conversar Eu estou bem, Tereza Eu fico feliz Como eu disse, eu só fui porque a minha madrinha e eu estávamos muito preocupadas com você Já sabe que qualquer coisa você pode contar comigo E se eu não fiquei aí, foi pra você poder conversar com o Mariano Eu agradeço, eu tinha que fazer isso Tinha que deixar claro que não quero saber nada dele, nem de ninguém Eu te entendo Mas se precisar de alguma coisa, me avise, amiga Obrigada Aurora Mais ou menos, que horas eram quando eu saí da sua casa para você falar com o Mariano? Ah, eu acho que umas quatro e meia Por quê? Não, por nada Muito obrigada, amiga E se cuide Tchau Tá vendo? Eu estava com a Aurora às quatro e você e eu nos vimos às seis da tarde Então praticamente, saindo da casa da Aurora eu vim pra cá Satisfeito? Já que resolveu me vigiar e checar o meu tempo Não, não foi isso É que eu ouvi você chegando com o Mariano Então eu não te entendo Que outra prova você precisa pra acreditar no que eu estou dizendo? Me perdoa, Tereza Só que antes, nós vamos lá pro interior, pro ponto de táxi, pra você perguntar pro taxista Não, 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 não é necessário Mas pra mim é Eu quero mostrar que você não tem porquê duvidar de mim Eu não vou falar com nenhum taxista, eu não vou fazer mais nada Você tem que entender que pra mim isso é muito difícil Eu amo você, Arthur Mas se você continuar obcecado com essa história que entre mim e Mariano existe alguma coisa Jamais vamos conseguir ser felizes Eu juro que vou tentar me controlar Não é só isso que você tem que fazer Você também tem que parar de beber É, eu sei O seu pai me viu naquele estado Bom, vamos até lá, eles estão preocupados com você Você vai me levar de novo pra aquela vila? Se for assim, eu não vou voltar com você, Arthur Está bem Vamos pro apartamento do Fernando, então Eu sou eu conna brush Esta hembra é mala Esta hembra se dá años Esta hembra não quer...